Continuação do audio tutorial Muito blá 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 Mas assim pessoal já fica tudo explicado E depois vocês não têm dúvidas Portanto agora vamos dar aqui uma pausazinha E quando eu retomar o jogo Já estarei com a Fúlia E o Farage, não sei se vem a Fúlia Se vem a Dolph Lauer Que é uma personagem secundária dela Mas um deles virá E aí já vamos estar pessoal A entrar na missão Portanto vamos dar aqui um saltinho E cá estamos pessoal Vamos então tentar pôr em prática O que nós falamos na teoria Vamos aqui entrar na montanha enorme 3 minutos a entrar E quando entrarmos pessoal Vamos ter que andar para o leste E buscar aqui o NPC a leste O Grande Pagal E está vamos falar com ele A busca do NPC Veneiros de fora da montanha Por favor me ajudem Um porco demoníaco saiu desta montanha E levou minha filha a Orchid Eu imploro a todos vocês que a salvem Estamos aqui para eliminar Esse porco demoníaco Então deixe isso conosco E certamente traremos sua filha de volta E só podemos responder O porco demoníaco vive na caverna a nordeste Saiam pela entrada leste da vila Depois sigam a nordeste ao longo Da estrada da montanha Haverá uma caverna com a aparência De uma cabeça de porco Há alguns javali selvagens guardando a entrada da caverna Assim que alguém se aproxima Os javali selvagens empurram a pedra da montanha A grande pedra pode armagar as pessoas que nem podia Não apenas esta caverna é difícil de invadir Mas o porco demoníaco é ainda mais caminável Ele pula com seu corpo vordo e esmaga o alvo Acordo ângel Ele também usará feitiços para aprisionar as pessoas ao seu redor Permitindo que ele mate essas pessoas Vocês devem ser cuidadososos Saiam pelo portão estrado da montanha Javali 100% saúde Javali 89% Javali 100% saúde Javali 100% saúde Javali 100% saúde 20 261% Aqui a nossa doll flower Deu aqui uma morba Porque ela é que agite mais rápido Do que a leitura da tela Mas pronto Não vai ter nada Exatamente o que estava ali Que nós falámos antes De começar a quest Quando nós começámos ali a quest Foi exatamente o que nós falámos Antes Temos realmente que ter cuidado Com o porquinho lá Que lança as pedras E depois vem o tal boss Vamos então Seguir Aqui começámos Máximos da aldeia Onde tem aquela primeira horda de monstros Temos que andar para Norte Noroeste Para apertar A Neste caso D e W Ao mesmo tempo Ali está o mini boss Continuamos a andar com W e com D Ao mesmo tempo Do flow e lo atrapening Chat B H8 E B8 E 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 Continuamos Continuamos então Vocês Vocês Podiam sair da estrada Pessoal que iam dar ao mesmo sítio Só que eu por uma questão de atalho Ando sempre em diagonal para Noroeste Ou seja aperto sempre W e aperto sempre D Aqui mais uma levada de javalis com o mini boss Voltamos a andar com W com D em diagonal E está ali a pedra presa Pessoal quando aparece aqui a pedra presa Nós andamos para leste Deixamos de andar para Deixamos de andar para Noroeste Porquê? Porque vai ter ali em cima um bichinho Que se nós formos em direção à pedra presa Nos vai lançar rochas lá de cima da montanha Portanto mal nós com shift busca à direita Vemos a pedra presa Temos que em vez de andar para Noroeste Andar para leste Noroeste Nordeste Eu estou sempre a trocar Noroeste com Nordeste Nós neste jogo aqui Saímos ali da aldeia Andamos sempre Nordeste Vamos sempre andando Nordeste Assim é que está bem Apertando o dia e apertando o W E só depois vamos aos bocadinhos buscando Com busca à direita aquela pedra presa Quando achamos aquela pedra presa Andamos para leste Apertando o dia Pronto ando agora para leste Olha a pedra presa Não vou para ela Ando só para leste E subo esta ladeira de pedra Agora vou-te ir para sul E aqui Olhem só Jabali guardião Eu vim por as traseiras dele Subi a ladeira E matei o Jabali guardião É este Jabali guardião Que lança rochas para baixo Se vocês forem diretos à pedra presa Vão levar com as rochas E terão 30 e tal cá de vida É mesmo uma barbaridade Se temos que dar esta volta Agora vou para norte Para oeste E dando aqui a volta Outra vez aqui a montanha Volto para a entrada Agora sim da pedra presa E agora asseguro-me Que já não vou levar Com as pedras Ali dos porcos Portanto se vocês virem direto A pedra presa E dizer Não dá para entrar Porque tem ali um cara A tirar pedras Que nos matam no tirinho É exatamente o que Todos eu disse pessoal É porque não deram a volta A montanha E não mataram o cara A pedra presa Matando esta horda de javalis Abre-se aqui uma porta Na pedra presa Que é uma espécie de uma caverna Onde eu entrei agora Não estou conseguindo entrar Às vezes parece que lagam um bocadinho Não percebo porquê Vamos andar para o leste Agora temos aqui Uma leva de javalis Vamos para o leste Agora vamos andar para o sul Entrando aqui na caverna leste Depois sul Depois aqui tem uma curva Para o noroeste Mais uma hora De javalis Com o seu mini-chefe Vamos para o leste Sempre leste Agora para o norte Mais uma hora de javalis aqui Agora finalmente aqui para o leste Está no boss Ataque primeiro com um javalis pequenino Com a espera que a blue flower Use a habilidade para chamar a atenção dele Mas acho que não vai acontecer A nossa flower às vezes é um bocadinho presa do movimento Pois não vai acontecer não O que vai acontecer Vamos aqui andar a matá-lo Às fugidas Espera aí que ela vai conseguir fixar o ódio Não consigo nada Ela não consegue fixar o ódio nela Não consegue usar a habilidade Usa a habilidade querida É só usar a habilidade Ele fica olhando para ti Esta folia é uma personagem secundária da fúria Acho que já tinha dito Se não tinha dito Tivo agora 233 cavernas Seja válido 720 232 Poção azul 7300 Porto Flore 69 Poço 36 500 232 Poço 14 120 Javalis Demonia 6 Crítico 3941 6231 Poção azul Pequena Crítico 116 230 Poção azul Pequena Crítico 3.926 3.926 Crítico 6.9 230 Poção azul Pequena Crítico 1 229 Poção azul 7.650 20 3.850 7.650 NP Javalis Demonia 48 229 Poção azul Pequena Doflore Caverna Doflore 10.453 Vot Chapo E Uzi AQT S AQT S K L H D Mist Or Janela Ricardo Os dados Giz Z Doflore 100% 234 Javalis 228 Crítico 3784 Não é por mal Mas é que a nossa Flore é uma empresa de movimentos Mas é fofinha Javalis Demoníaco 34 2553 Doflore Lá vem ele Corre Ele não sabe Lançar a moeda Vai fixar o óbio Tanto guerreiro Como 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 Ai caralho Que isso está por morto Não dá mais para a caixa Azul Usou a habilidade Não me acredito Ele usou a habilidade Só que eu não consegui fixar o óbio E morreu E agora pessoal Depois de o matarmos De uma forma muito Muito maluca Cá temos A nossa Orchid Gau E vamos então Resgatá-la Quem são vocês Somos encarregados Por seu pai De resgatá-la Muito obrigado Guerreiros Por favor Aceitem esses baús de tesouro Aceitar o baú de tesouro E pronto pessoal Uma quest Não é muito difícil Só quando a complicamos É que se torna um bocado difícil Mas Se não a complicarmos É uma quest Muito fácil É só Irmos Em sentido Nordeste Esqueçam o meu Noroeste Que eu às vezes Fico completamente passado Sempre andando Nordeste Nordeste Desde que saem Da aldeia inicial Até rastrearem Lá a pedra presa Contornam a pedra presa Indo para leste Depois norte E depois matam lá O guardião Depois continuam para norte Oeste E contornaram a montanha E depois lá Junto à entrada Da pedra presa Matam os javalis Entram na caverna Matam o boss E rasgatam a pequena Uma quest Não muito difícil Na minha opinião Tem esse detalhe De ter que matar Primeiro o guardião E depois aqui o boss É preciso também Que realmente o tanque Que leva muito menos Do ano que os mágicos Consigam fixar o ódio Do javali Porque senão A coisa pode ser Um bocado escaldante Espero que tenham gostado Do tutorial Vamos matar aqui O nosso O nosso O que compensa Espero Espero que tenham gostado Do tutorial Fiquem bem Um forte abraço E Bora Jogar 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 Jogar